Fedor, viu? Que fedor é esse, parceiro? Assim, ó. Parceiro! Não corra não, escove agora, escove agora, escove agora, meu irmão, escove agora, escove agora, escove agora, não corra não. Você escovou, já tem muito tempo, seu dente estragou, você não tá vendo, todos seus amigos estão correndo. Você tá com bafo, é de jumento, vou te pegar de jeitinho, escove um pouquinho, escove um pouquinho, escove agora, escove agora, escove agora, vai! Pega esse pivete aí, só grudar ele aqui pra escovar o vídeo desse maluco, meu irmão, você é todo que o pessoal da desgrama, parceiro? Deus é mais, buh, essa foi mais uma do Oxi que Viaje, e se você conhece alguém que tem bafo, deixa aí no comentário, parceiro. Transcrição e Legendas Pedro Negri